Bom dia, galera! Beleza? Eu estou muito feliz porque hoje estou fazendo o meu primeiro vídeo em português. Foi mais se eu fizer algum erro, muito tempo que não falo meu português, mas vou fazer o meu melhor esforço. E o que vamos fazer hoje? Hoje vamos aprender 10 amigos falsos entre espanhol e português. Você lembra o que é um amigo falso? São palavras que são parecidas em duas línguas, mas têm um significado diferente. Então, partiu! Cadera, cadera. Em espanhol, cadera significa quadril. E cadera falamos silla. Ejemplo, me duele la cadera. Meu quadril dói. Me duele la cadera. Meu quadril dói. Brincar, brincar. Em espanhol, brincar e pular. E brincar falamos, jugar ou bromear. Ejemplo, el gato brincou de la cama. O gato pulou da cama. O gato pulou da cama. Aula, aula. Em espanhol, aula é sala de aula. E aula falamos clase. A diferença aqui é que em espanhol, aula é o lugar físico onde os estudantes receben a lesões. Ejemplo, dejé mi mochila en el aula. Deixé a minha mochila na sala de aula. Deixé a minha mochila na sala de aula. Asignatura, asignatura. Pelirrojo ou pelirroja. Ejemplo, la chica é unha rubia exuberante. A menina é uma logra exuberante. A menina é uma logra exuberante. A menina é uma logra exuberante. Vaso, paso. En espanhol, vaso é copo. E vaso falamos jarrón. Ejemplo, quiero un vaso con agua. Quiero un copo con agua. Quiero un vaso con agua. Quiero un copo con agua. Sobremesa, sobremesa. Em espanhol, sobremesa é um momento onde galera fica na mesa falando depois do almoço, depois do jantar, para compartilhar um pouquinho entre a família, entre amigos. Acho que isso não tem uma tradução portuguesa. Se vocês conhecemos alguma, podem botar seu comentário lá embaixo. E sobremesa falamos postre. Ejemplo, sempre hacemos sobremesa depois do almoço. Sempre ficamos falando na mesa depois do almoço. Sempre hacemos sobremesa depois do almoço. Sempre ficamos falando depois do almoço. Taza, taza. Em espanhol, taza é xícara. E taza falamos copa. Ejemplo, en el desayuno bebo una taza de té. No café da maña, eu bebo uma xícara de xá. En el desayuno bebo una taza de té. No café da maña, eu bebo uma xícara de xá. Salsa, salsa. Em espanhol, salsa é molho. E salsa falamos perejil. Nunca le pongo salsa a minha hamburguesa. Nunca coloco molho no meu hambúrguer. Nunca le pongo salsa a minha hambúrguer. Nunca coloco molho no meu hambúrguer. Espero possam me ajudar como um curtir. Assim, eu vou saber que eu posso fazer mais vídeos em português. Sou Sebas e até a próxima.